Agora sim, senhoras e senhores, o assunto mais comentado da semana. Zezé de Camargo e Luciano. Lembrando que, ó, semana que vem, eles vão estar aqui no Legendários, ao vivo. E a gente preparou um Vale a Pena Vem Direito extenso pra eles verem dar risada com a gente. Desde a primeira imagem deles aqui em 91 até os clipes de hoje. Semana que vem, Zezé de Camargo e Luciano no palco do Legendários. E pra vocês terem um gostinho, olha só essa imagem que mostra e exemplifica o amor que as fãs têm por essa dupla. É coisa linda de se ver. Vai, Belota! Pausa! Isso daqui é Raul Gil no ano de 2000. É sensacional isso daqui. Isso daqui mostra o Zezé de Camargo provando que ele é um dos caras mais cabra macho, pegador, gratinador, Tuplek, Tuplek, Tuplek e o Rádio Flydor que existem nesse mercado musical. No programa de auditório, ele sempre vai lá cumprimentar as fãs. Mas você pode só dar a mão assim, né, meuzinho? Oi, 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 oi! Ele não. Sabe o que ele faz? Olha aqui. Vamos só assistir. Solta direto. Assiste. Olha o Zezézão. Um carinho, né, meuzinho? Muito amor, né? Muita gente lá querendo ele. O pessoal tudo quer ele. E o Luciano também. As pessoas querem se trancar num quarto de um hotel e botar toda essa galera ali num quarto só. Não sei lá fazer o que. É que é ficar ouvindo ele cantar, né, meuzinho? Ele canta bem. Imagina um show private, né? Lá na piscina da suíte. Pulando no pula-pula? De cueca. Eu queria ver o Zezé cantar de cueca. Eu queria ver o Zezé cantar de cueca, meu amor. Essa é uma experiência, né, meuzinho? Aposto que já tiveram algumas que tiveram essa experiência, né? Isso antes dele ser casado, né? Quando ele era um jovem lá em Barbacena. Não tem o Zezé mesmo? O Edmur cantando a música sem prestar atenção. Pausa. Volta só um segundinho aqui. Eu só quero falar uma coisa. Todas essas mulheres, todas, queriam dar um tupleque, tuplem no rato-flá do Zezé. Todas essas aqui. Aí eu te pergunto, você, meu amigo que tá em casa, você já gratinou, tipo, sei lá, só onde tá a palma da minha mão, aqui, ó. Só essas minas aqui, ó. Já? Imagina o Zezé, ele tem que dar conta de tudo isso daqui. Não tem catuaba que dê conta, filho. Só, filho. Vamos ver até o filho. Olha, meuzinho. E agarra o bicho, puxa pela boca. Ele tem que se arrumar no meio, ficou sem camisa. Ele esquece, você vê que ele não se esforça muito pra cantar, né? Porque ele tá meio preocupado que, ó, qualquer momento vai entrar uma língua. Qualquer, qualquer momento ele tem uma língua. Ah, não, não, não. Você é lambendo. Ah, não, 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 não. Língua na orelha. Língua no queixo. Sei lá onde vai a língua. Mas pode vir uma língua, viu? É, é uma loucura fazer isso com as fãs. Olha as mágicas, puxa. Pega na orelha. Gente, isso aqui era uma apresentação de um programa de TV. Tá parecendo um gangbang, né? Na sessão gangbang daqueles vídeos na internet, né? Os caras da internet sabem o que eu tô falando. XXX isso aqui. Não vai ver o que é, viu? Se você não sabe o que é, não vá procurar. Esquece. Sua vida vai ser melhor sem isso. Muito bem, ó. Paus, o Zezé saiu. O Zezé falou com todas as fãs e saiu. Agora eu vou te convidar pra ver o que realmente vale a pena ver direito dessa incursão do Zezé de Camargo no meio das fãs. Que teve muita coisa ali que você não reparou. E eu vou te mostrar agora. Vai, Belota! Aí, ó. Ele chega pertinho. Aí, ó. As meninas... Pau, volta um pouquinho. As meninas não têm dó dele. Ó o que elas fazem. Enfia a câmera na cara e, ó. É flash. Sente como o Zezé tá cego. Acabou. Acabou, Zezé. Ou apagaram a memória dele igual no Man in Black. Mostra aí, Belote. Não. Aí, ó. A menina que tirou foto. Me dá um beijo. Me dá um beijo. E ele vai dar um beijo, ó. Pausa! Volta! Mas o Zezé, ele é tão louco que o Zezé tira a finina de todas as mulheres. O Zezé... Olha, eu já conheci muita gente que gratinou nessa vida, viu? Quer ver, ó. Mostra uma imagem aí, Belote, de um cara que já foi muita mulher nessa vida. Obrigado. Esse é sem dúvida nenhuma um grande ícone. Você quer ver outro cara que já gratinou ao Deus dará, mas que pega o parmesão e sai na rua assim, ó. Ele nem escolhe. Ele joga o parmesão assim nas mulheres e depois vai só recolhendo. Mostra aí quem é, Belote. A pele e o grosso bonito. Mas nenhum deles adestra o golfinho que nem o Zezé de Camargo, porque ele não tem dó. Olha como ele... Olha a fina que ele tira. Isso é uma fã. É uma fã qualquer. E ela tá chorando. Ou seja, o beijo não é tão gostoso. Porque se você beija uma mina chorando, ela faz... Quando a boca tá assim, ó... A língua não sai direito. Não dá pra beijar chorando. Então o beijo no Zezé não é tão gostoso assim. Mas ele vai lá e beija. E aí reparem nessa daqui, ó. Vai slow, Cacá, pra frente. Essa daqui é a próxima. Vai dar pra ver ela falando, ó. Me dá um beijo. Pausa! Se você estivesse num bar, numa balada, numa festa, no aniversário da sua sobrinha, e chegasse uma mina com essa cara pra você assim... Me dá um beijo! Me dá um beijo! Tem que ser muito guerreiro pra dar esse beijo. Tem que... O Zezé... O Zezé, eu tiro o chapéu pra você. Eu peço uma salva de palmas. Porque o Zezé é cabra macho que não tem medo. Porque a mina pediu. O que aconteceu? Vamos ver o que vai acontecer, que ele vai dar nessa cara chorando. Olha lá. Ó, quase que... Ó, deu aquele... Vai pra cá, vai pra lá. Ele beijou. E volta, que a volta quer que essa aqui, ó. Tentou de novo, ó. O beijinho não chegou. Ela se... E olha as mãos aqui, ó. Puxando a cabeça, pessoal. Volta, desculpa. Volta ali. O beijo... Eu falei que o beijo não era bom. Olha a cara que ela fez depois do beijo. Foi de dor, meuzinho. Eu tô falando, gente. Se vocês querem beijar os seus ídolos, vocês têm que parar de chorar, vocês não podem bater dente com o dente, não podem querer arrancar os cílios, não podem enfiar o dedo na orelha, não podem ficar esmagando a mão. Tem que ir com cuidado, sabe? O Zezé é um cara que ele beija todo mundo. Mas tem que ir devagar. Solta. Senão dói, ó. E lá vai, ó. Uma atrás da outra. Todas as mulheres beijando o Zezézão, ó. E o Zezé vai, ele vai. E aí você fala, pô, e o Luciano? Pausa aí, olha isso aqui é muito engraçado. Olha esse maluco aqui, ó. O Zezé tá indo, beijando mulher por mulher. De repente, deu de cara com esse louco. O que o cara fez pra não bobear? Vai que ele fala, meu, o Zezé tá empolgadão? É beijo, beijo, beijo. Vai pegar e me beijar também, meu. O que o cara fez, ó? Ele abaixou a cara e saiu pro lado. Epa, não tem erro, né, meuzinho? Ó, não vai me confundir, mano. Abaixeu e saiu, ó. Sem olhar pro Zezé. Solta aí. Meu, bom, isso é sensacional. Volta aqui um minutinho. Você vê essa menina aqui que ela fez, ó. Aí, aí, ó. Ela não conseguia beijar. O que que ela fez? Ela enfiou a mão na testa, pegou um pouquinho, e depois pegou um pouquinho na orelha. Ela pegou um pouquinho na testa, e aí pegou um pouquinho na orelha. Aí eu pegou um pouquinho na testa, um semeu na testa, um semeu na orelha. E aí depois ela fez assim, ó. Ela fez isso com a mão do Zezézão. Eu tenho certeza que ela fez isso. Eu não tenho dúvida. Solta. Que loucura, meu. Olha aí, agora pegou, agora pegou. Agora é clichê. Salva o Zezé. Salva, olha que coitadinho do bichinho. Eu juro. Não é mole fazer essas coisas, não, gente. As coisas são agressivas. Agora, olha todas as menininhas, mas o Zezé, pausa aí, ó. O Zezé é democrático. Que tá cheio de jovenzinha, mas ele não vê idade, ele não vê raça, ele não vê credo, ele não vê nada. Ele só vê o arbusto, meuzinho. Não interessa quem é. Olha só, no meio de todas as menininhas, olha quem que ele vai dar uma beijoca. Solta. Ó, na senhoria. Pô, Zezé, tem que fazer todo mundo feliz, né, filho? Você tem toda razão. Até que, pausa, chegou no highlight, no melhor momento dessa história. No melhor momento. Essa menina aqui foi dar um beijo no Zezé e ela tá segurando uma máquina fotográfica na mão. Vai em slow, Cacá, que a gente vai acompanhar isso aqui, ó. Ela tira a câmera e quando ela tá atirando, pausa, vem outra pra beijar e puxa o Zezé. E ele tem uma câmera no meio, entre a menina e ele. E aí o que acontece? Vai em slow, Cacá, agora devagarzinho. A mina vai beijar ele e olha a câmera no meio do olho. Olha o... Pausa! Olha o olho do Zezé, assim, ó. Tem uma câmera entre nós e a menina esmagando ele com uma câmera fotográfica no olho. Você acha que isso é gostoso, gente? Esses caras sofrem muito pra ser tão amados assim. É impressionante. E a mina com a mão, olha... Ai, minha câmera no meio. Vai em slow, Cacá, pra frente. Olha lá, cara, pela brava. Aí as pessoas se debatendo, pegando, puxa, isso é uma loucura, viu? E aí, sabe filme de terror que quando você acha que você já matou o vilão, ele volta? Olha o Zezé, quando ele acha que ele já tinha saído dessa muvuca de gente, zumbis carnívoros, querendo arrancar a alma dele e a carne. Solta, Cacá. Vem o último, você viu? Volta lá, ó. Vem o último, ó. Quase pega o dedinho. Põe em slow, Cacá. Ó, ele dá o tchauzinho, faz o dedinho, a mão veio. É o walking dead. Isso aqui é de zumbi, gente. Gente, isso aqui é de zumbi que não acaba não. Ó, Zezé, orgulho de você, filho.